Em algum momento você falou assim, mano, eu vou morrer agora. Do avião? Não, tipo... Do avião não. Ah, teve. Teve duas vezes só na vida. Então assim, não vai passar de hoje. Eu penso... Né, é aquilo que, assim, são... Cinco minutos em três segundos, na verdade. Parece dez minutos em três segundos, sabe? Com o bicho já duas vezes. Uma vez na Costa Rica e uma vez com... Nas Bahamas. Com tubarão, uma vez. Tubarão-tigre. E... Porque eu mergulhei no último dia. São sete dias mergulhando com tubarões, né? Várias espécies. Aí tem esse tubarão-tigre que é bem safadinho mesmo. Porque ele é muito silencioso, ele vem aqui, não quer nada, entendeu? Vlau! 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 E aí eu mergulhei e meu cilindro... Você já mergulhou alguma vez? Não. Uma coisa dele tem que fazer, cara. Não vou, não. Com tubarão, não. É muito... Não, não com tubarão, mas assim, mergulho é um negócio muito legal. É um outro mundo, é como se estivesse na Lua, cara. Imagina. É um outro planeta. Outro planeta. Nem Lua, outro planeta. E aí começou a dar ar. Só que era o dia do Monster Day. O que é o Monster Day? Como que você atrai tubarões? Você joga água suja de peixe durante dias. Aí você forma um rastro atrás do barco. E todos os tubarões vão atrás porque tem comida. E aí são várias espécies. Meu Deus. E aí esse é o ápice e o tigre. Vocês provocam. Não, você chama. Por que você quer fazer? Ter a chance de fazer uma fotografia, fazer um vídeo. Você precisa disso. Aí eles vão seguir no barco. E no último dia eles pegam todas essas iscas e jogam no mar. Jogam fora. E assim... E os tubarões estão... Então você tá lá embaixo e vem uma isca de peixe, pousa na tua cabeça, tá ligado? Mano. Essa é uma Monster Day, cara. Mas tá, você mergulhou naquela gaiolona. Não. Sem, sem gaiola. Que porra é essa desse, doido? Não. Que porra é essa? Tá louco. É, ali não tem gaiola. Não tem gaiola. E aí... Mas é, de certa forma, um mergulho seguro, mas assim... Ele tem seus riscos, mas é seguro. Ele tem seus riscos com tudo na vida. Se eu posso pegar o carro aqui e atravessar agora o papel e ser atropelado, sei lá. Sim. Tem seus riscos. Poder vir ao pó de pá, tem seus riscos. Mas, enfim. É uma situação, de certa forma, controlada. Só que assim, eu mergulhei e no último dia eu resolvi trocar o meu colete. Ah, vou trocar porque eu tava usando uma máscara full face. Eu queria usar uma... Enfim, uma coisa técnica. E peguei um outro colete, que era mais rápido. Vum. Saiu com o colete do barco e o colete começou a dar ar. Eu desci e começou... Entra água dentro do regulador. Aí eu desesperei, porque você tá a 10 metros lá de profundidade. Aí eu subi. Subi preocupado em subir e respirar ar. Fiquei preocupado com o tubarão. E o meu câmera, que é um puta cara, que é o Aldo, que até hoje trabalha comigo. Eu subi, ele é muito experiente. Ele subiu junto. Mas olhando pra mim com a câmera e olhando pra mim. E o tubarão veio pra trás, né, brother? E eu nem vi tubarão. Eu não ia. Ele engoliu a minha perna e eu não ia ver. Não ia ver. Não ia ver. Quando eu olhei pra ele, o meu câmera que tá na frente, começou, tipo, soltar. Aí eu entendi que algo... Aí eu virei. Quando eu virei, o cara tava já na minha nadadeira, mano. Foi o tempo dele só fazer contato visual. Eu tava com câmera também, pus a câmera na frente, assim, vum. Ele desviou. Mas sim, foi por muito pouco, entendeu? Mano, é como... É gigante o bicho? Não, o bicho... O tubarão tigre, ele pode chegar a 6 metros de comprimento. Mano, ele ia te arregaçar, velho. Ele ia ter bichos ali entre 3 e 4 metros que estavam com a gente ali. Não, é o que lá em... Boa Viagem. É aqui. Boa Viagem, aqui em Pernambuco. Que tem os acidentes. É com cabeça chata e com tubarão tigre. Mano, isso que eu ia falar, o... A parte meio que ruim do mar é isso? Você não consegue ouvir se o cara tá chegando, mano. É, caralho. É bem... Mas é melhor mar do que ar. Mas vamos falar a verdade. Sério? É, no ar não tem o que fazer. Não tem o que fazer. No ar não tem o que fazer. No ar ainda você tem uma chance de subir, não ser comido pelo tubarão. No ar não tem. Caiu, caiu. Caralho. Caiu, caiu. Eu sento lá. Aliás, porra, daqui a pouco, daqui a 9 anos eu não vou poder sentar mais na cadeira de emergência. Na saída de emergência. Eu acho foda, porque eu adoro saída de emergência. Eu sou grande, gosto de espaço. E eu daqui a 9 anos, com 60, não posso sentar mais, sabia? Por quê? Porque você não está apto ao operar o próximo, cara. Caralho. É triste de chegar nessa idade e não poder mais sentar na cadeira de emergência. A preocupação dele, cara. É lógico, eu estou contando. Você viaja muito. Muito. Eu vou ter que sentar em outra poltrona. Não tem. Na cadeira de emergência, não pode. Aí a moça senta e começa. Não sei o que. Você tem agora, senta o que. Eu tenho um card aqui. Olhe para fora do coisa. Abra se você não reconhecer perigo. Mano, você acha que alguém vai ficar... Eu sei. Porque eu já falei para a moça. Eu falei, eu já caí de avião. Eu sei. É grito e desespero. Você não tapa. E quando chacoalha o avião, olha para a aeromoça. Porque ela sabe o chacoalhão. Se for um chacoalhão ruim ou um chacoalhão de boa. Se ela abrir o olho, começa já a apertar a autoba, mano. Porque... Você já passou por algum turbulento com uma parada de avião? Já passou. Eu odeio o avião, cara. Ah, eu também não gosto. Odeio o avião, mano. É ruim, mano. Tenho medo. Eu morro de medo de avião, cara. Tamo junto nessa.